Boa tarde, meninas! Boa tarde, meninas! Tudo bem, pessoal? Espero que sim! Que Deus nos abençoa muito, que Ele nos guarda, que Ele nos proteja, né? Se você gostar desse vídeo aqui, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário que ele me ajuda muito. Pois é, pessoal, ainda não pude levar elas lá pra fora. Tá chovendo direto, e se a gente quiser aproveitar um pouquinho, é assim que eu faço, tá? Pessoal, gente, mas aqui na cozinha tá um perfume, esta maxilária piquita, tá, gente? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, ela floriu como nunca, mas floriu muito, mas muito mesmo. Olha, não dá nem pra contar quantas flores, mas ela é tão linda, gente, quer ver dentro dela aqui? Olha isso. Ela é bem amarelinha por dentro, mas ela floriu demais, assim, ó, demais da conta. Tá linda, linda, maravilhosamente linda. Gente, mas tá um perfume, um perfume que vocês não fazem ideia. Se tivesse lá na chuva, ó, já tinha acabado. Tá vendo? Essa daqui é a minha maxilária. É chunguiana. Olha, mais uma flor, gente. Olha isso, mais uma flor. Olha lá, ela murchou uma e tá vendo outra. Ela é linda. O que ela tem de pititica, ela tem de linda. A Lu me deu o nome dessa daqui, gente, mas acredita que eu perdi a plaquinha dela? Perdi. Nessa chuvarada aí, eu perdi a plaquinha dela. Só tem minifau. Lu, a Lu da porta da Lu. Lu, se você puder dar o nome dela aí de novo pra mim, eu te agradeço. Gente, olha isso. Comprei pra recuperar. Gente, muita gente pergunta onde eu compro. Ó, pra recuperar eu compro no Garden, entre Mauá e Santo André. Quem é daqui, compra, porque eles não entregam, tá, gente? Entre Mauá e Santo André, tá? O Garden ali, é o único Garden que tem e é enorme. Então, eu compro ali pra recuperar e eu compro também na COPE. COPE Supermercado. Tem várias e várias e várias também, só que na COPE, se ela tiver assim, desse jeito, ó, na época eu paguei esta, R$14,90. Então, não foi tão baratinho. Mas, lá no Garden, quando tem 100 flores, que eu vou mostrar pra vocês ali, é R$10,00. Tá, pessoal? Ó, eu fui com a Dona Elza, gente, lá no... Dona Elza pediu pra eu ir com ela lá no Orquidário Quatro Estações. Gente, eu vi essa novidade aqui. Novidadíssima. Ó. Olha esse. Polistáquia Pubensensi. Acho que é isso. Pubensensi. É, é isso aí. Não é baratinha não, gente, ó. R$55,00. Mas, olha isso daqui. Eu vou esperar ela acabar a floração e eu vou replantar. Gente, olha isso daqui. Quando eu vi essa cor, eu falei... Aí eu liguei e falei, por favor... Porque ele sempre manda umas fotos, né? Eu falei, por favor, guarda uma pra mim. Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Eu quero mostrar aqui dentro, ó. Olha lá, pessoal. É que ela saiu com o labelinho virado. Ó. Olha isso, gente. Olha isso daqui. Que coisa mais linda. Olha lá dentro das duas pétalas que ela tem. É um riscadinho de marrom. Gente, é isso aqui, ó. Perfeita. Mas é linda. Mas é tiquinho de minha unha, ó. Gente, eu sou apaixonada pelas minhas. Olha que riqueza. Aí, quando eu cheguei lá, a minha tava guardada. Gente, mas ela é muito linda. Ela tem um vegetal bem verde. Bem verde. Ó, as raízes dela tá bonita. Bulbos bonito. Ela já veio tutorada, sim, que eu pedi pra guardar. Gente, mas é muito lindo. Olha que caixinho mais lindo. Olha que amarelo mais esplêndido. É maravilhoso, né, gente? Tanto este, quanto esse daqui, ó. Esse daqui também eu pedi, mandou foto, né? E como eu amo os lendróbios, eu pedi pra guardar pra mim, né? Ó. Olha esse caixa, gente. Abriu todas as flores, pessoal. Todas, ó. Ele veio com um caixinho aberto, que é esse aqui. E tinha outro pra abrir, que eu acho que eu já cortei a haste. Mas olha isso daqui, ó. Olha o espetáculo que é isso, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou amante dos lendróbios. Se eu pudesse, eu comprava todos os tipos de lendróbio. Mas eu vou falar pra vocês. Tem lendróbio que não é barato, não, fi? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Esse foi o preço que eu paguei, ó. Bem aqui, ó. 80 reais. Sem dó nem piedade. Mas, eu queria, né, gente? Agora, olha isso daqui, gente. Abriu as duas lindas, maravilhosas. Olha esse lilás, gente. É desse jeito que tá aqui, ó. Um labelo vinho e amarelo. Esplendoroso, gente, ó. Abriu três, na verdade, ó. Abriu um buquezinho aqui, ó. Porque ela veio com... Aqui, ó. Nessa que tá aqui atrás, ó. Ela veio três, ó. Ainda estão lindas. Aí, ó. Olha só que coisa mais esplendorosa. Gente, mas ela é bonita demais. Essa daqui eu comprei da Elvira Silva, ó. Essa daqui vieram abertas. Mas, na caixa, ela se fechou. Dei uma tutorada. E... Dei um banho daqui pra baixo, todinho. Olha o resultado, gente. Resultado é um só. Orquídea, gente, requer cuidado. Essa daqui também, ó. Adquiri dela duas num vaso só. Essa daqui é a laranja. Que eu deixei pra mostrar pra vocês. Eu não cortei. E essa daqui é a vermelha. É a tric-ortrit. Ó. Tric-ortrit, laranja e vermelha. Um vaso só. Então, se eu quiser separar elas, eu posso. Olha só. Essa daqui é a vermelha. E essa daqui é a laranja. Mas eu não vou fazer isso, gente. Quando eu for replantar, eu vou replantar com vocês e vou replantar as duas junto. Isso é ótimo. Sabe por quê? Se a gente quiser ocupar menos espaço, ó. Ali de baixo. Vai ser muito fácil. Muito fácil. Gente. Gente. Aqui, ó. Aquela que eu comprei lá no orquidário. Que tava as folhas murchas. Vocês lembram? Olha isso, pessoal. Olha que coisa espetacular. Esta folha aqui, ó. Ela dobrava. Esta dobrava. Olha o espetáculo que tá agora. Vocês me acompanharam aí, né? Olha. Ela fica aqui, ó. Ó. É vidro, tá? Elas ficam aqui, gente. Pega toda a claridade. Essa daqui também eu paguei R$14,90. Junto com esta aqui. Olha que linda, gente. Mas tava morrendo, tá, gente? Por isso que eu comprei. Eu já falei pra vocês que eu prefiro comprar aquelas que tá ruimzinha. Porque aquelas que tá boazinha, todo mundo compra. Agora. Para, para, para tudo isso daqui. Olha como ainda tá linda. Gente. Do jeito que tá garoando. O dia inteiro. E de noite cai chuva. Chuva que Deus dá. Ó. Se tivesse lá fora. Afinal de contas, gente. Compramos orquídea. É pra gente ver as belezas dela, não é? Então. Por isso que eu deixo aqui dentro. Ah, mas não tem lugar. Mas não tem mesmo, ó. Lá vem a louça do almoço, ó. Não tem lugar mesmo. Mas eu ponho em tudo que é canto. Sabe por quê, gente? É pouco tempo. É só até a chuva passar. Olha isso, ó. Mas não é linda demais? Mas esta aqui é uma... Ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu gosto de mostrar pra aqui, ó. É uma Licaste Alma de Mialma. Gente, eu sempre falo o nome das minhas orquídeas. Ou eu mostro a plaquinha. Daqui não quer focar. E tem muita gente lá que eu... Vamos supor. Eu mostrei essa daqui. Ah, mas como é que chama aquela orquídea que a senhora mostrou? Gente, veja o vídeo, que assim você vai saber qual é o nome dela, ó. Licaste. Agora tá mostrando. Licaste Alma de Mialma. Essa daqui eu comprei da Elvira Silva ano passado. Tá? Essas daqui eu comprei lá no Garden. Essas daqui tá tudo boa. Tá? Olha isto, pessoal. Essa pititica, se estivesse lá fora, eu já tinha ido, né, gente? Ó. Olha que coisa mais linda. Não é maravilhoso? É, é maravilhoso. Um cacho espetacular. Olha isso daqui, meu povo. Vamos ver que dia que eu comprei ela. Ó. Comprei dia 1 do 9 de 2022. Já, já vai fazer um mês. Olha só, gente. Olha isto. Essa daqui é uma, ó. Catleia vermelha. É uma, ó. É SLC Primeiro Amor. Olha que espetáculo, gente. Todinha linda. Agora, isso daqui é só Deus pra cuidar de nós. Olha isso, gente. Ó. Tá terminando de abrir esse cacho aqui, que é um cacho. Ó. Um cacho. Presta atenção neste... Olha. Olha isso. Olha a saúde dessas moças. Agora, olha isso daqui. Povo de Deus. Tenha misericórdia. Ainda tem um botão pra abrir. Olha só, gente. Esta é uma trique. Ó. Uma trique. Ponta vermelha. Ó. Bem paradinho, ó. Trique ponta vermelha. Olha este cacho, gente. Mas é linda, né? E o vegetal dessa moça. Que espetáculo. Que espetáculo. Pessoal, fiquem todos com Deus. Tenha um ótimo dia. Fica com essa imagem maravilhosa aqui, tá? Um beijo. Um beijo. Fica com essa imagem maravilhosa aqui.